Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para fazer análise, nesse momento, devemos ter mais durante o dia, mas para fazer análise da Porto Seguro, a operação é uma seguradora, principalmente veículos, 50% do faturamento no segundo trimestre de 2022 vindo de seguro alto, só para ter uma noção aí na última análise do quarto trimestre de 2020, que está aqui embaixo na descrição, a gente estava ali falando de 53%, então alguma alteração aí na origem desse faturamento, com trabalho de expansão justamente para outras áreas que têm resultado nisso. a gente, já falando nessa diversificação, a gente tem a abertura dos principais produtos aí na tela, com a abertura não só por segmento, mas com os principais produtos oferecidos aí, de seguro alto, de cartão de crédito, crédito direto ao consumidor e por aí vai, dando um pouco mais de granularidade à operação, indo direto ao do diligence, dando continuidade à abertura das áreas, a gente vê ali um forte crescimento das receitas em todas as linhas de negócio, que é bem positivo, 36,7% year-on-year quando eu falo a receita geral trimestral, do segundo trimestre de 2022 versus o mesmo período do ano passado, e 29,1% quando eu falo justamente do semestral, primeiro semestre de 2022 versus o primeiro semestre de 2021, o que tem justamente a positividade desse crescimento mitigada pela pressão ainda sofrida, principalmente pela sinestralidade de auto, de veículo, o que é 50% da receita, lembrando, que agora parece ter estabilizado, e em menor proporção pelo aumento da inadimplência, que acaba afetando a concessão de crédito da parte financeira, a inadimplência crescente paulatinamente, não necessariamente pela operação aqui, mas mais pelo cenário no Brasil como um todo, justamente o que acaba afetando a rentabilidade da operação de forma negativa, ocasionando ali uma forte queda no lucro líquido recorrente, tanto quando a gente olha ali o ano passado, ano de 2021, quanto quando a gente olha esse trimestre agora que ficou bem impressionado, o que reforça justamente na minha visão a necessidade de diversificar a operação para não ficar dependente justamente de um fator ou outro afetar tão negativamente a operação. A abertura das áreas para um pouco mais de cor na sequência, aqui o básico, tem mais aprofundado na apresentação, mas eu não vou ficar aprofundando em cada pontinho aqui, porque eu não vejo sentido. Os seguros na tela, visível ali a relevância do alto, que tem o início da mitigação da sinestralidade com repasse de preços, então a gente vê eles conseguindo começar a repassar preços justamente nesse momento que a sinestralidade está começando a estacionar, então isso daí deve causar um efeito positivo nos próximos trimestres, especialmente se tiver uma continuidade desse repasse de preços. A parte de saúde com novas iniciativas na parte tech, logo na sequência, e aí justamente para um pouco mais de info, a informação sobre o time médico Porto, eu sei que eu estou passando um pouco rápido, mas é porque de fato isso aqui na apresentação não é propriamente o ponto aqui que eu tenho como relevante. Serviços financeiros na sequência, e aí a gente tem uma noção mais ou menos de como está a operação, e na sequência de abertura da carteira de crédito ali com crescimento é algo relevante, e embaixo um pouco mais de informação. E por último, serviços, uma área ali mais incipiente, mesmo assim, e justamente por isso, inclusive, com forte crescimento. Dado que a operação aqui tem grande parte dos prêmios recebidos ali indo na direção de aplicação financeira, com o portfólio próprio, a gente tem a abertura e o desempenho das aplicações financeiras com mais detalhes aí na tela, é importante essa parte para o funcionamento de qualquer operação de seguro. E aí a gente passa justamente para a finalização, onde isso dito, como comentado na última análise, o preço tinha algo ainda para recuperar do pré-pandemia, a operação já estava bem melhor, e aí foi comentado na última análise que deve ter um ganho módico no curto prazo, que a gente vê ali no gráfico na tela, marcando ali o início à última análise, então é casado com o que a gente tinha imaginado, porém, então, todavia, eu vejo outros ativos com upside mais agressivo, e a gente vê aí toda uma continuidade de oscilação na faixa de menos 20, mais 20, algo do gênero, não sei quanto é que está o número aí, mas dá para dar uma olhada aí no gráfico, mas é uma oscilação negativa, positiva, sem muita evolução ali, então, para mim, continua sendo uma questão muito de custo de oportunidade, então, cada real alocado aqui é um real não alocado em outra operação, que muito provavelmente tem uma evolução mais positiva contratada, não acho o ativo negativo, mas não tenho interesse nesse momento, dado as outras opções que a gente tem disponíveis, especialmente as descontadas do portfólio, dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa, opera com o menor detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até a próxima análise que deve sair daqui a pouco, valeu galera, beijão!